2 minutos. Quer tomar mais uma água? Não. Não? Tranquilo. Desconeceu ainda não, né? Desconeceu agora, papai. Vai ficar por 2 minutos. Desconeceu agora. Fazendo em si, Lúvia. Desconeceu aí, olha pra mim, gente. Ó. Ó o aparelho aí perto de vocês. Desconeceu. 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 Se liga que eu vou te falar. Ela é mega popular. Sempre tem variedade e você vai gostar. Medicamentos e perfumaria. Tem muita promoção. Preste muita atenção. É o melhor preço da região. Entregar em domicílio e aplicar a injeção. É a drogaria. Mega popular. É a drogaria. Mega popular. É a drogaria. Mega popular. É a drogaria. 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 É que a gente restoring da praiça. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E com tranquilidade, aproveite esta grande oportunidade e compre seu imóvel em Peçanha. 20 imóveis na rua Prefeito Raul da Cunha Pereira, em frente à Praça do Rosário. Em uma ótima localização, os imóveis são uma kitnet com 53 metros de frente e um loft terraço com 102 metros. Se interessou, então entre em contato através dos telefones 319-9692-1513 ou 3399197-1602. Aproveite esta grande oportunidade e compre seu imóvel em Peçanha. Se inscreva no canal. Olá, boa tarde. Está no programa Jornal Voz de Minas. Obrigado pelo seu carinho e também pela sua audiência. Ótima tarde para você. Tarde de sexta-feira. Sextou agora. Realmente sexta-feira aí. Dia maravilhoso. Meu Deus. Mas que calor. E muito calor. O sol está daquele jeitinho, hein? Aqui em Peçanha, ó. Está daquele jeitinho. Meu amigo, chegou o verão, chegou o carnaval e nós vamos bater um papo aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre trânsito. Nós falamos ontem, lembra? Que eu convidei vocês. A gente já falou um pouquinho hoje sobre o trânsito aqui na cidade de Peçanha. Nesse período agora do carnaval. A você que está vindo aí de outra cidade, até mesmo você da cidade de Peçanha, fique ligadinho aqui e participe com a gente. Vamos falar tudo para vocês aqui. Onde você pode estacionar, onde não pode, quais as ruas aí que estão impedidas ou não. Ou seja, tudo que você quer saber, meu amigo, já mande suas mensagens. Participe com a gente aqui. Já está conosco aqui o aspirante, o Alexandre, da Polícia Militar, aqui da cidade de Peçanha, que vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre a questão do trânsito. Vamos falar também de um carnaval seguro. Todas as informações sobre carnaval aqui no programa Jornal A Voz de Minas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jornal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso participar dessa entrevista. Assim que eu recebi o convite, eu fiquei muito grato. Gostei bastante de ser convidado. Estava falando um pouquinho sobre o trânsito e também sobre a questão da segurança do carnaval aqui de Peçanha. Está na véspera já, inclusive. Com certeza. Nosso som está ok? Podemos embarcar? Podemos ir embora? Estamos à bota. Podemos ir embora? Está ok? 100%? O som está ok? Está ok, né? Já ouvi aqui, está certinho. Só dou um pouquinho de ganho no microfone dele aqui, está tudo ok. Certinho. Gente, você que está em casa, faz o seguinte. Está ok, está certinho. Deixa tudo quieto. Você que está em casa, faz o seguinte. Participe com a gente do programa de hoje. Já compartilhe. Manda mensagem. Manda para o seu avô. Manda para a avó. Manda para o tio. Pode mandar para todo mundo. Até para aquela vizinha, pode mandar também. O importante hoje é se comunicar e a gente fala um pouquinho sobre a questão do trânsito aqui na cidade de Peçanha. Mas antes eu quero ver quem já está ligadinho com a gente aqui. A Mari, um abração para você. Daqui a pouquinho eu quero ler suas mensagens, tá bom? A Daiane, ótima tarde para você. O Eustáquio Queiroz, daqui a pouquinho eu quero ler suas mensagens. Lucineia. Ô Lucineia, um abração para você. Margarida Marques, ótimo atalho para vocês. Também a Marcela Evangelista. O nosso amigo José Simões. Alô José Simões, ótimo atalho para você também aqui. Deixa eu ver o Cleito. Cleito, um abraço para você. Lúcio Almeida. Nosso amigo Vanderlei Rodrigues. Ô Vanderlei, obrigado pelo seu carinho, também pela sua audiência. Também o Reginaldo, rapaz. Olha, tem até o meu charata aqui. Reginaldo, você que ainda não mandou suas mensagens, dá tempo de você mandar para a gente aqui uma mensagem, participar com a gente. Quero a sua participação no programa Jornal Voz de Minas de hoje, tá bom? Eu queria desejar, o aspirante Alexandre, desejar boas-vindas aqui à cidade de Peçanha. Nós tivemos a oportunidade de se conhecer, de se conversar. Você que já chegou aí fazendo um trabalho espetacular na cidade de Peçanha. Queria te parabenizar, mas nós não tivemos ainda essa oportunidade, ou seja, devido a essa correria do dia a dia, né? Você também recém-chegado aqui na nossa querida cidade de Peçanha, para a gente bater aquele papo, sentar aqui, bater aquele papo. A gente já tem esse costume já aqui com a polícia militar, que sempre está vindo aqui, trazendo essas novidades, alertando a população aí, né? Dos fatos que acontecem. Eu sei que não só em Peçanha, mas também outras cidades também, né? Que você, da nossa região aí. Vamos falar o seguinte, queria que o senhor já comece a se apresentando aí, de onde o senhor veio, o tempo aí na nossa gloriosa polícia. Beleza, meu nome é Alexandre, né? Eu sou o aspirante Alexandre, da Polícia Militar. Eu sou da região de Valadares, Valadares, que do lado, né? Como a maioria, tem muitas pessoas que moram em Peçanha que também são de Valadares, então é até normal essa questão. Eu, recentemente, eu saí da Academia de Polícia Militar, estava morando em Belo Horizonte, né? Troca o microfone aqui, né? Pode, troca. Eu estava na região de Belo Horizonte, né? Na Academia de Polícia Militar. Logo em seguida, da minha formatura, eu venho para Peçanha, eu venho no lugar do Tenente Menezes. Anteriormente a mim, era o Tenente Menezes, ele saiu, ele foi para o Valadares, e eu venho para o lugar dele, ou seja, eu vou comandar o pilotão de Peçanha, que fazem parte do pilotão São Pedro do Soaçuí, São José do Jacuri, Frei Lago Negro e também a Peçanha, propriamente dita, e Cantagalo também. Estava esquecendo de Cantagalo, hein? Cantagalo pertinho de nós aqui, e é muito bom participar dessa entrevista e estou à disposição sempre. É isso aí. Aqui, você vai conferindo o nosso som, está tudo ok, né? Vai conferindo o nosso som, nós estamos a bordo aí. Você que está em casa, só quero seguir sua participação. Mande para a gente aqui uma mensagem, participando com a gente aqui do programa Jornal A Voz de Minas, tá bom? Oi, o microfone está ligado. Só um minutinho, eu vou ajudar vocês aí, só um minutinho. Com licença aqui, deixa eu ajudar, ok? Está começando agora aí, é importante que eu vou ajudando. Não, está ouvindo sim, estou ouvindo. Ah? Ah, então peraí que eu vou ajudar vocês, só um minutinho. Jornal A Voz de Minas, trazendo tudo para vocês sobre o Carnaval em Peçanha, Carnaval 2023. Aqui conosco, o aspirante Alexandre, da Polícia Militar, dando as dicas de um Carnaval seguro e falando também tudo sobre o trânsito, pessoal. Muito movimento, nós sabemos que o Carnaval de Peçanha é um dos mais movimentados da região e o trânsito aí vai ser o tema desta presença hoje do aspirante Alexandre aqui no Jornal A Voz de Minas, ok? É isso aí, agora voltei. Agora vamos conferir o nosso som. Voltei aí. Reginaldo, só uma questão. Quem quiser deixar a pergunta, tiver alguma dúvida, pode deixar a pergunta, porque o aspirante Alexandre está aqui. ele pode responder. Nós também vamos deixar essas perguntas aqui. Se depois você assistir o programa, nós vamos passar a pergunta para ele e trazer as respostas, né, Reginaldo? É isso aí, tá ok. Agora o som tá ok, tá tudo ok, agora podemos ir embora aí. Bora lá, tá certinho aqui. Tô ouvindo aqui, já peguei o retorno. Tudo certinho aqui, tá bom? Aqui, vamos falar o segundo. O senhor já se apresentou, já falou da sua jornada aí. Tempo de polícia mesmo? São dois anos de polícia. Dois anos de polícia. Ó, rapaz, é isso aí. E agora chegando em Peçanha aí, fazendo esse trabalho brilhante aqui na cidade de Peçanha. Vamos falar na questão do trânsito aqui em Peçanha? Nós sabemos agora, inclusive na festa do peão aqui, na festa do peão, nós tivemos aqui, aqui falando um pouquinho de trânsito, mostramos aqui. Isso é bom para orientar as pessoas. De repente, eu particularmente, costuma acontecer comigo. Eu sou o tipo de pessoa seguinte, eu gosto de ajudar. Tem cidade que eu não conheço, evidentemente, eu achei que de repente, será que estou errado? Não estou, entendeu? Porque dia de festa é uma multidão, é uma verdadeira, é uma murruca danada. E aqui em Peçanha, eu sei que teve algumas alterações na questão do trânsito, algumas ruas da cidade, aonde pode estacionar, aonde não pode. Como foi feito, ou seja, vocês adotaram esse critério, ou seja, esse olhar clínico para a questão do trânsito aqui na cidade de Peçanha? Sabemos que a cidade é um pouco complicada devido, nós somos, a cidade é uma cidade já de história, uma cidade antiga, as ruas aí um pouco, bem apertadinhas. Mas como foi feito esse critério aí da questão do trânsito agora, nesse período do carnaval? Exatamente, Reginaldo. A gente... Porque, na verdade, o carnaval é do dia 18 ao dia 21 de fevereiro, ou seja, na véspera agora, né? Mas o nosso carnaval, ele começou muito antes. A gente começou a se organizar para falar sobre o trânsito, para organizar a questão do trânsito e também da segurança, e isso foi há mais ou menos cerca de um mês, né? Quando a gente se reuniu com os órgãos públicos e também com a prefeitura, com a participação do prefeito, né? Então, há um mês atrás, nós levamos essas recomendações para a prefeitura e também para os outros órgãos para poder lidar melhor com a organização do trânsito aqui. Haja vista que o carnaval de Peçanha é o maior da região. Então, a quantidade de público, de turistas e também das pessoas que moram na cidade de Peçanha vai ser bem movimentada, né? Então, para isso, a gente se uniu há muito tempo antes, né? Um cerca de um mês antes, para lidar com essas questões. Inclusive, eu tenho até que agradecer aqui a Polícia Civil, a Polícia Civil, os bombeiros militares, inclusive também o prefeito. Tanto o prefeito, né? Prefeito Fabrício, como também o promotor Júlio, são excelentes pessoas, e o doutor Alain, que também são o juiz, que é o juiz da comarca aqui de Peçanha. Ele se reuniu com a gente também e deram algumas dicas também sobre questão da segurança, questão do trânsito. Eu vou falar logo mais a questão dos... aonde é que pode parar, aonde não pode. E está simples também resolver essa questão. Gente, é isso aí. É isso que eu gosto de ouvir. Isso é bonito, né? Isso acaba vindo aqui como, assim, música para o meu ouvido. Em que sentido o seguinte? Essa união, essa parceria que traz grandes resultados para a cidade de Peçanha e com essa visão diferenciada, com essa visão, assim, de unidade, de união, isso aí nós vamos caminhar, estamos caminhando muito bem. Você citou aí a polícia militar, a polícia civil também, tanto aí a pessoa do promotor de justiça, juiz também, da comarca e prefeitura. Ou seja, essa união é espetacular. Ou seja, quando as cabeças pensantes sentam, ou seja, para discutir determinados assuntos, isso traz um resultado enorme para a população. É sinal que estão trabalhando aí e o resultado vem. Então, nós vamos falar o seguinte, a questão das ruas, por exemplo, quais as ruas aí que podem passar, que alteração que aconteceu no trânsito aqui na cidade de Peçanha. Em relação ao trânsito, especificamente, a gente teve algumas alterações. Quais são? Primeiro, o foco é o deslocamento dos veículos que vêm de Cantagalo, né? Que vêm de Cantagalo para Valadares, podem passar por aqui também, né? Então, para passar por aqui, a gente vai impedir a entrada, a passagem de ônibus, pela doutor... Só confirmar aqui o nome da rua, é o doutor Carlos Cunha, que é a principal aqui subindo, né? Isso. Tem a do lado aqui, a do lado é a Pedro Vieira Braga, né? Subindo o supermercado, Peçanha, e a do outro é a doutor Carlos Cunha. Então, esse sentido, sentido subindo, né? Vai ser proibido o trânsito de veículos longos. Quais sejam? Caminhões de grande porte e ônibus. Por que disso? Porque se você subir, se o ônibus subir essa via, ele vai dar de cara com o evento já, entendeu? E fica até difícil manobrar, dependendo da quantidade de pessoas, de carros ali estacionados, vai ficar até difícil manobrar para poder sair daquele local. Então, a gente proibiu ali a entrada, a entrada, o deslocamento, né? Do ônibus e de caminhões e certo momento da via ali, porque a via ali, ela é bem larga, né? E do nada ela vai dar uma estreitada. Exato. É essa do doutor Carlos Cunha. Quando ela dá uma estreitada, a partir desse momento, é proibido parar e estacionar em ambos os lados. Agora, mais pra baixo, quando a via é um pouco mais larga, apenas é proibido parar e estacionar de um lado. Então, nesse ponto, já tá tranquilo, né? Isso. Já tá resolvido. Agora, tem uma outra questão, que é uma outra questão, que é dos ônibus, veículos longos que saem de Guano Valadares, que passam de Valadares e vão passando pela cidade. Isso. Que vai pegar a Pedro Vieira Braga, que é uma avenida bem grande, né? Tem dois pontos ali, que são interditados também. Quais são eles? Lá em cima, no Taquarau, tem a avenida, tem a Pedro Vieira Braga, e do lado esquerdo tem a Washington Vieira. Essa Washington Vieira é proibido a passagem de ônibus, porque senão vai agarrar também, por causa da via que é muito estreita. Então, ele passa reto na Pedro Vieira Braga, aí ele tem o sentido de ou continuar na Pedro Vieira Braga, ou então entrar na Joelita, Joeleta, peraí que só comecei, foi mal o nome? Julieta Carlinda. Aí, nesse ponto, nessa rua, ele não pode entrar, ele vai ter que descer. Um detalhe também específico, que nessa rua Pedro Vieira Braga, ela também é um pouco estreita, e depois ela dá uma largada. Nesse, ao todo dessa via, ela vai ser proibido parar e estacionar também em ambos os lados, né? Isso. E outras vias, mas está tudo emplacado, né? Está tudo com placa lá, a pessoa vai conseguir identificar. Inclusive, a gente está terminando de colocar as placas ainda hoje, né? A Prefeitura está terminando de colocar as placas ainda hoje. E, a partir de hoje mesmo, a gente já vai começar a fiscalizar, porque acaba de colocar as placas hoje, e a partir de hoje mesmo, a gente começa a fiscalizar, e a partir de amanhã mesmo, que começa o Carnaval, que a gente vai estar verificando exatamente como é que está essa questão. Existem outras vias, que são vias paralelas, né? Que dão acesso, por exemplo, à via do Fórum, a rua do Fórum ali, né? Que dão acesso a doutor Carlos Luz, né? Doutor Carlos Cunha. Isso. E essa via do Fórum, essa rua do Fórum, ela é proibida estacionar e parar em ambos os lados também. E também tem a placa lá. Está tudo tranquilo, a pessoa vai conseguir identificar a placa e vai conseguir parar. Tem vias que são possíveis estacionar, né? Que é a via próxima aqui à igreja, né? E também lá embaixo, no sentido bomba. Exatamente, ali também está tranquilo parar e estacionar. Ok, eu percebi aqui, quando você vem aqui da rua, por exemplo, no sentido aqui da rua Banco do Brasil, que é a Avenida dos Bragas, aí você pega o entorno aqui, você já ganha também a Monsenhor, a principal aqui, a Monsenhor Amaral, não é isso? A Monsenhor Amaral, que é essa aqui. Então, também o trânsito está passando todo por ela, tanto indo e vindo, porque quando você corta ali a... Pode deixar o vídeo passar, para a gente ver a movimentação. Coloca as câmeras aí nas ruas, para a gente ver a movimentação aí das ruas, aí de olho no trânsito. E o que acontece? Eu percebendo aqui o seguinte, você consegue ir e voltar por essa rua, devido ao palco que está praticamente ali na Praça Central, como inclusive agora mostrando as imagens direto da praça. O que que acontece? Eu lembro que no carnaval, no carnaval passado, ali na... Você tem a rodoviária. Todos os carros, porque Pé-100 recebem... As pessoas vêm em ônibus, caravanas de fora. Ah, esses veículos longos, por exemplo, ônibus, vans, elas chegavam ali na rodoviária, paravam por ali, que tinha um local de estacionar, paravam por ali. E aí, ou seja, esses veículos não tinham acesso. As pessoas desembarcavam por ali e acabavam... Ou seja, chegando o percurso, que é tão perto, aqui para o carnaval, Esse é um ponto muito importante, inclusive, que vai estar acontecendo dessa mesma maneira. Os ônibus que vão trazer os turistas para curtir a folia de carnaval vão ter que parar próximo à rodoviária, ali desembarcar as pessoas para que elas possam subir em direção à festa. Para que é isso? Para evitar o congestionamento, Inclusive, é uma sugestão que eu dou aqui à população, é de evitar utilizar o veículo nesses dias. Se possível, ou o táxi, ou a pé mesmo. Eu sei que aqui é muito morro, é um pouco mais complicado, mas se puder, deixe o carro na garagem, evite a utilização do carro, e vamos andar a pé só esse período, por enquanto, ou o táxi. É isso aí, inclusive você aí, que tem os seus veículos. Ah, vou tirar meu carro. Você tem a garagem, deixa o veículo na garagem, não tira o veículo da garagem, porque agora é esse período de festa, as pessoas querem aproveitar. Não, vou fazer aqui um churrasco na garagem, vou receber alguns parênteses e tal. Você acaba tirando esse veículo da garagem, colocando na rua, e aí acaba enlouquecendo toda a questão da via. É interessante, procure e deixe o carro na garagem, como foi citado aqui. Isso é de extrema importância. É importante, eu falo sobre isso, sempre estou frisando sobre isso, que quando a gente tem um evento em nossa cidade, nós temos que ser receptivos. Quando as pessoas vierem, enfim, a gente tem que ser receptivo, e ter essa visão também na questão do trânsito, ajudando. Porque nada adianta falar, ah, mas o trânsito está aí, só, mas a polícia, a prefeitura, não sei o quê. Isso faz parte da população. Somos nós que podemos ajudar nesse momento de orientação, isso que nós estamos frisando aqui, entendeu? A questão é para a gente manter seguro, tudo muito tranquilo. Eu acho que nós já falamos aqui da questão do trânsito, se vocês tiverem alguma dúvida, está tudo sinalizado, as placas aí, não tem como errar. Tem placa que não pode parar, está tudo ok. Hoje mesmo, eu acabei flagrando hoje, e olha que está sinalizado. Rapaz, colocou o carro ali próximo a, tem o posto de combustíveis ali, da Praça do Fórum, antigo fórum, de um lado ali que não podia, a gente tinha carro, aí o negócio gerou ali um tumulto, porque tinha um ônibus caminhão, e o negócio congestionou. Já tem placa, não coloque. Ah, mas eu só vou ali rapidinho, tendo a lado rapidinho, vou na padaria rapidinho, principalmente nesse momento agora. Não coloque, procure um local para você estacionar, para não gerar e causar problemas aí, porque é complicado. Agora, mais alguma coisa, a questão do trânsito aqui, mais alguma alteração? Tem pergunta? Daqui a pouco vamos para as perguntas. Mais alguma alteração em outras ruas? Está ok, tudo certinho? Já podemos passar para a próxima? Podemos passar para a questão de segurança agora, mas se tiver alguma pergunta, pode perguntar aí, que a gente responde aqui. Já tem pergunta? Coloca para a gente as imagens aí, as imagens direto da rua, até para tomar água aqui, para a gente passar para a próxima, passar para a próxima pauta já. Pode tomar água aí, ficar à vontade, para a gente já seguir aí. Você que está nos assistindo agora aí, as imagens aí direto da Praça Central aqui, onde está nesse momento aí, a montagem da estrutura, eu falava sobre isso ontem aqui, do Carnaval de Peçanha. O Carnaval de Peçanha é um Carnaval diferenciado. Esse ano aí com uma estrutura ainda maior. E vocês vão observar isso aí, quando você chegar no Carnaval. Moral da história, você que está acostumado com o Carnaval aqui em Peçanha, ah, esquece tudo. Se era bom, ficou ainda melhor. Tem um palco aqui na Praça da Igreja Matriz, então está espetacular. A programação, a questão do quesito segurança, tudo, 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 para os fuleões que estão, as pessoas que vêm aí de fora, até mesmo da cidade, fazer um, passar um belo Carnaval, com tranquilidade aqui, na nossa querida cidade de Peçanha. Vamos voltando agora aqui, falar um pouquinho da, há perguntas, né? Tem perguntas? Então vamos para as perguntas, para não falar da questão de segurança do Carnaval. tem, pode passar para a gente as perguntas aí. Reginaldo, obrigada a todos, eu quero agradecer, que estão mandando mensagens, estão participando, mais uma vez, se você assistir depois, outro horário, essa programação, pode deixar a sua pergunta, porque nós vamos ler, e vamos passar para a Polícia Militar, e obter a resposta, ok, pessoal? O José Simões, alô, José Simões, um abraço para você, ele falou, boa tarde, Reginaldo Edna, e Alexandre, aspirante Alexandre, ele falou, gostaria de saber, do representante da PM, se o percurso carnavalesco, está todo monitorado, com as câmeras de olho vivo, principalmente nos pontos estratégicos, feliz carnaval a todos, no melhor e mais animado carnaval da região, abraços, então aí a pergunta, viu, aspirante, se está tudo sendo monitorado, como está, não sei se ele pode falar, mas acho que sim. Excelente pergunta, posso falar sim, a gente está com câmeras, em locais, bem apropriados, e bem, administrados, bem organizados, para a questão do carnaval, que são pontos-chave nossos aqui, que tem várias câmeras ao redor, ao redor daqui do local, então, quando o Fulião for no carnaval, pode ficar tranquilo, que a polícia militar está observando as câmeras, e vai ver se caso algum ilícito, ou algum incidente ocorrer, a gente está com as câmeras, que focam exatamente no carnaval, em todo o percurso do carnaval. É isso aí, Reginaldo, muito bom, ótima informação do aspirante Alexandre, aqui da Polícia Militar de Peçanha, e a Polícia Militar vem fazendo aí, realmente, um trabalho de extrema importância, que é a segurança da sociedade, não é mesmo? O Miguel Rodivel falou, dê parabéns para a Polícia Militar, estão fazendo um ótimo trabalho, olha que bacana, hein, aspirante? E também, Reginaldo, tem muitas mensagens aqui, mas vamos dar continuidade agora, no outro tema aqui, da nossa entrevista. É isso aí, então, você que tem uma pergunta, meu amigo, mande para a gente, que a hora é agora, mande para a gente, para estar respondendo aqui, para você. Eu gosto da área, só de, a dúvida que eu tinha, então, algumas pessoas também, com certeza, têm essas dúvidas, já vou sair um pouquinho aqui do assunto, mas é rapidinho, porque nós vamos embarcar novamente. É, só para, eu tinha essa dúvida, então, eu quero você também esclarecer essa dúvida para a população, quando fala aspirante, eu tinha essa dúvida depois, que, inclusive, o senhor me explicou, no quartel, qual que é a questão do aspirante, qual que é o processo? Então, o aspirante, na verdade, é depois que a pessoa, depois que o militar, ele faz o curso de formação de oficiais, ele vai, então, ele vai de cadete, porque no curso de formação de oficiais, ele é cadete, e logo em seguida, ele é promovido a aspirante oficial, por que disso? Porque é tipo, um período de estágio, na verdade, é um período de estágio, para que o militar, possa alcançar o posto de segundo tenente, então, ele passa pelo aspirantado, e logo em seguida, ele alcança o posto do segundo tenente. Muito bem, muito bem, então, tirando as dúvidas, eu tinha essa dúvida, você me explicou outro dia, algumas pessoas tinham essa dúvida, esclarecido aí. Reginaldo, eu queria fazer uma pergunta, para o aspirante Alexandre, é o seguinte, em relação ao trânsito também, os taxistas, eles vão ter um local limitado, como que seria isso? Exatamente, boa pergunta, vai ter um local para táxi, um local específico para táxi, que é o de costume mesmo, que é em frente ali, um pouco subindo a prefeitura, vai ter ali uma faixa, que são os taxistas, onde eles podem ficar, inclusive, vai ter até mais fácil, a pessoa sai do local da festa, pode entrar no táxi, e pode colocar até a casa, vai ter esse táxi ali, inclusive, até ambulâncias também, vai ter ambulâncias em dois pontos, tanto próximo ali aos taxistas, como também, para cá, na igreja da Matriz. Muito bem, agora, só uma questão de dúvidas aqui, sempre tem, e a gente tem que perguntar de tudo, até para a gente, para ficar esclarecido, se está tudo muito bem organizado, a questão das placas aqui, está espetacular, muito bem sinalizado, porventura, alguém vem, vou estacionar aqui, estaciona o veículo, onde não pode, acaba atrapalhando, e você, na multidão dessa, para você encontrar o cara, é como você encontrar a agulha no palheiro, o cidadão, já toma ali umas três, pode gritar, que ele nem sabe quem que é, qual que é o procedimento, feito aí, com o veículo do cidadão? Exatamente, quando a gente observar, que um veículo, ele vai estar em local proibido, ou em local, que não pode estacionar, a gente vai até, o organizador do evento, para falar, o nome da placa, e, se possível também, informar, o nome do motorista, que fica mais fácil identificar, a gente para a música, e só informa, a placa do carro, e o nome do motorista, a pessoa então, atenta, né, ao som da festa, vai ouvir, o nome, e, o seu nome, e a placa do seu carro, então, vai até retirar, inclusive, até pouco tempo atrás, foi semana passada, se não me engano, teve o carnaval de Cantagalo, então, aconteceu algo parecido, com isso também, e foi simples resolver. Ah não, muito bem, se porventura, não encontrar o cidadão, como, falar, Tomas Goriba, não está ouvindo ali, qual o procedimento, então, no último caso, a gente vai ter que assinar o guincho, né, aí, aí, dá um pouco mais de trabalho, para o cidadão, né, a gente vai tentar resolver, da melhor forma possível, tentar identificar, o motorista, né, informar o nome da placa, mas, se não tiver jeito mesmo, aí, vai ter que ser guinchado, o veículo, além da multa, obviamente. Então, muito bem esclarecido, então, meu amigo, não se arriscar, deixa o veículo, em algum local seguro, é melhor não, tá bom? Aqui, então, vamos passar, para a questão da segurança, no carnaval, também, aqui, como vai ser feito, algumas orientações, nós sabemos, que, principalmente, eu sempre falo, isso aqui no programa, as mulheres, e tal, tem aquele, o hábito, de colocar o celular, no bolso de trás, entendeu? Qual, vamos alertando, aí, nas pessoas, nesse período, na questão da carteira, também. Em relação, à segurança, então, né, embora eu tenha, apenas, dois anos, é, de polícia militar, eu conto, também, com o apoio, do capitão Farley, que ele é o comandante, da 102 Cia, do 65 Batalhão, ele é um cara, espetacular, um militar excelente, né, inclusive, é um espelho nele, para chegar um dia, quem sabe, é, no nível do capitão Farley, então, é, na nossa segurança, aqui, a gente, vai ter, todos os nossos, policiais militares, de serviço, não vai ter, nenhum policial militar, de folga, todo o nosso, efetivo, vai estar, trabalhando, no carnaval, para dar mais apoio, e para dar mais segurança, à população, e aos festeiros, né, em relação, é, a nossa segurança, a nossa escala de serviço, serão, cerca de, 40 policiais militares, isso por dia, que é, uma grande quantidade de militares, a gente, também, recebeu um reforço, né, queria até agradecer, o reforço, do 6º Batalhão, que o, 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 o 6º Batalhão, ele está reforçando a gente, com mais 14 militares, e desses 14 militares, 11, são da companhia escola, ou seja, são militares, recém formados, que vão, que vão formar por agora, logo, logo, e que estão, é, também, no estágio, de aprendizado, né, no estágio de aprendizado, como é que, como é que, como é que vai ter que lidar com a, com o público, né, isso, para a gente, é ótimo, porque a gente vai ter sangue novo, no momento, agora, de segurança no carnaval, né, inclusive, eu tenho até algumas dicas, se você der, posso passar, tem algumas dicas, tem algumas dicas principais, em relação à segurança, quais são, que é, não andar com grande quantidade de dinheiro, isso, para evitar, que você seja furtada, e também, não abrir bolsas e carteiras, na frente de pessoas estranhas, né, por que disso, porque, embora a gente tenha as camas, e conseguimos visualizar, toda a movimentação das pessoas, pode ser, que tenha alguém, né, infelizmente, né, sempre tem esse tipo de pessoa, que vai querer cometer algum furto, vai querer cometer algum tipo de crime, né, é, isso, se a pessoa, se a vítima, se a possível vítima, né, estiver já, atenta, a esse detalhe, ela pode até evitar, esse problema. Muito bem, esclarecido, então, aí, a dica é essa, não vai, não pega aquele montão de dinheiro, e sai aquele montão de dinheiro, na rua, não, aquele, como diz a minha avó, falava, aquele pacotão de dinheiro, faz isso, não, leva, leva quantia, que você vai utilizar na noite, fica aí, pagando aí, de bilionário no carnaval, não, que vai te dar problema, tá bom, vai, 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 vai ficar sem aí, a questão do celular também. Outra questão também importante é o celular, o celular, você não pode deixá-lo no, no bolso de trás, por quê? Porque a pessoa que está andando atrás de você, ela vai conseguir visualizar aquele celular, e ela conseguindo visualizar aquele celular, ela vai poder até roubar, até pegar aquele celular, e lembre-se, se você for vítima de algum assalto, não reaja, entre em contato imediatamente com o 190. É isso aí, geralmente utiliza muito o celular para selfie, para fazer aquela foto e tal, tem que ter um cuidado também, tem que olhar para os lados e tal, tem que ter uma equipe aqui, tem que ter uma turma aqui, oi, deixa um livro, faz um 7, um para ficar observando, depois você entra, ou então chega um pouco mais perto do policial ali, que vai ter policial no local da festa, chega próximo dele e tira a foto, faz o selfie ali, tira o celular, faz a selfie, aí depois guarda o celular e vai curtir sua festa. Pronto, pronto, problema resolvido, então você vai lá no meio da multidão, levantar o celular, cadê? Você olha no multidão mesmo, já era aparelho, tá bom? Falamos aí do trânsito, falamos também aqui da questão de segurança, mais alguma alternativa, alguma opção, se eu queira passar, no quesito de segurança, tem mais um detalhe também, que se você for dirigir, não beba, que é muito importante isso, porque o carnaval é um período de festas, é um período de alegria, então a pessoa vai querer curtir, e se vier dirigindo, a pessoa não pode retornar, se beber, dirigir também, ou ela tem que arranjar alguma outra pessoa, então vem de táxi, ou se morar próximo aqui, ela vem a pé mesmo e já resolve. É isso aí. Por falar em trânsito, eu vou deixar você com uma palavra daqui a pouquinho, você já vai mandando as mensagens para a gente, eu fico observando aqui, quando a gente ainda era garoto, jovem, na flor da juventude, geralmente esse período de festa, não só o carnaval, festa, a gente tinha uma visão assim, de opa, vou ganhar um dinheirinho, dinheiro extra, criança e tal, porque eu venho da família, assim, família simples, humilde, mas a questão de que existe, que o meu pai falava, eu preciso disso, eu quero um tênis, quem diria para comprar um tênis, ou algo assim, é, papai não dava assim, ah, o tênis custa um exemplo lá, 50 reais, não gosto de dar 50 reais, não, talvez te ajudasse 25, os 25, você vai servir aí, e vai arrumar, e a gente ficava aquela, aquela ansa, pulsa de ganhar dinheiro, e quando a gente via a questão, principalmente, que eu observei muito, e conversando praticamente, quase que só dentro do carro, tem muitos lotes, aqui na cidade de Pi, afinal, lotes amplos, grandes, e há um tempo atrás, a gente, a turma disputava, isso aí, ah, vou alugar na mão de fulano, para você ganhar um extra, hoje em dia, a juventude, não está, nem amarelo, tem um montão de lotes, para que dava, para faturar, fazer um dinheiro, mas ninguém, já está querendo, é quase nada, e tem um montão de lotes, realmente, que dava para as pessoas, fazerem um estacionamento, cobrar, ganhar um dinheiro extra, eu estava observando, isso hoje, eu falei, gente, é engraçado, no nosso tempo aqui, a gente disputava, isso quase que a tapa, um lote vago, limpava o bonitinho, o dono, aliás, nem cobrava, porque você limpava o lote, você faturava o dinheirinho, dava para comprar tênis, e muito mais, ainda dá aquele rolezinho, no final de semana, mas hoje, parece que tudo mudou, o tempo passa, então, estou dando uma dica para você, de repente, está precisando de um dinheirinho, meu amigo, e tem de lote, aí na cidade, para você conversar com o proprietário, fazer aquela limpeza, faturando o dinheirinho, vai a dica para você, tá bom? O Ed, está com você? Então, Reginaldo, eu só gostaria que o aspirante Alexandre, falasse também, um pouco, do seguinte, tem pessoas que pensam, que, porque vai ter este carnaval, ou a movimentação é intensa, a polícia militar, vai estar trabalhando, só no carnaval, o posto da polícia militar, delegar lá, o local da polícia militar, quartel, que fala, lá embaixo, perto da rodoviária, não vai ficar abandonado, vão ter militares, se acontecer, algum episódio, podemos dizer assim, que necessite da polícia militar, vai ter alguém de prontidão, né? É assim, ou não, aspirante? Por favor. Exatamente, a polícia militar, ela é uma instituição, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre vai ter militar aqui, sempre a gente tem, um efetivo muito grande aqui, né? Mas, em relação ao carnaval, especificamente, a gente vai ter um efetivo muito maior, por que disso? Porque é a festa da região, é a maior festa de carnaval da região, e para dar um maior controle, uma maior segurança aos filiões, a gente precisa reforçar o nosso policiamento, mas podem ficar tranquilos, viu? Se caso aconteça algum incidente, alguma ocorrência, a polícia militar está à disposição, está disponível, serão mais de 40 policiais militares, aqui na cidade de Peçanha, e, inclusive, o quartel não vai fechar, vai continuar funcionando, e também a polícia civil, o polici civil também está lá, também está funcionando normalmente. É isso aí, mensagens, você que ainda não mandou, dá tempo de você mandar suas mensagens, que eu gostaria aqui de agradecer, os parceiros do Jornal Voz de Minas, a Ótica Visual, nosso amigo aí, o nosso amigo gente boa aí, um abração para vocês da Ótica Visual, ótima tarde para vocês, o Jonas, Alô Jonas, um abração para vocês, e também aí, a turma aí da Drogaria Mega Popular, da cidade de Birgolândia, Alô João, é o João da Mega, o João também está preparando aí, para o carnaval na cidade de Birgolândia, um abração para vocês aí, da Drogaria aí, e também aqui a Drogaria Azevedo, nosso amigo Val, Alô Val, um abração para vocês aí, obrigado pela parceria de sempre, o nosso amigo Lava Jato do Pés, ótima tarde para vocês, também obrigado pela parceria de sempre aí, também a Ótica São João, ótima tarde para vocês aí, tá bom? Podemos ir para as mensagens? Sim, muitas mensagens, obrigada a todos pela conexão, muitas pessoas ligadinhas aqui, Reginaldo, no Jornal Voz de Minas, neste dia importantíssimo, com a presença do aspirante, da Polícia Militar, aspirante Alexandre, dando dicas, de segurança, para o Carnaval 2023, e também falando tudo sobre o trânsito, hein gente, é muito importante aqui, essa programação de hoje, ok? Rogério Graciano, Alô Rogério, um abraço para você, ele está dando boa tarde, também, quem está ligadinho aqui, o Edson Carlos, ele falou boa tarde, que todos saibam, se comportar bem neste Carnaval, sou da época que o Carnaval em Peçanha, tinha umas mangueiras de água furadinhas no alto, que refrescavam os soleões, quem se lembra? Quem que é o Edson Carlos? O Edson aí me fez lembrar, e eu lembro dessa época, o Carnaval tinha aquela, o Carnaval que a gente pensava, só que eu era mentindo, o pai não deixava participar não, e aí ela só passava pela rua, falou, rapaz, um dia ainda vem o Carnaval, hoje eu só vou trabalhar, pode continuar? A água refrescava, não é Reginaldo? Também nós temos aqui, ligadinhos aqui conosco, a Cristina Barbosa, alô Cristina, lá no Barro Preto, área rural de Peçanha, ligadinha conosco, falando boa tarde Reginaldo, e para todos que estão ligados com vocês, obrigada, viu Cristina? Antônio Oliveira está dando boa tarde, Luísa Santos, a Cláudia Ana, um abração para vocês, Luísa, saúde aí para você, Luísa, né Reginaldo, aconteceu um incidente, ela torceu o pé, né, mas está aí se recuperando, um beijo, viu Luísa? A Luísa que está lá em Portugal, e ligadinha aqui conosco, também Silma Gomes, está ligadinha, um abraço para ela, Elisete Silva Costa, em Belo Horizonte, ela falou, boa tarde, bancada top, desejo um excelente carnaval, muita alegria, paz e segurança, que com certeza, será super seguro, parabéns à Polícia Militar de Peçanha, e à Prefeitura Municipal, Viva o Carnaval, obrigada, viu Elisete, pela conexão e pela participação, também a Margarete Bicalho, falou, boa tarde Reginaldo, IPM Alexandre, obrigada Margarete, e ela falou, boa tarde produção, Deus abençoe vocês, e também, deixe-me ver, muitas pessoas conectadas, obrigada aí pela conexão de todos vocês, Reginaldo, deixa-me ver aqui, Silvio Gomes, Juliana Patrícia, um abraço para vocês, dando boa tarde aqui, também, travou aqui Reginaldo, pode continuar, vamos aqui então, Romário, Reginaldo, Romário Silva, Romário que é vereador aqui em Peçanha, um abraço para o Romário, ele falou, passando para desejar uma ótima tarde, para todos os peçanhenses, e desejar também um ótimo, feriado prolongado, para todos, que vão participar do carnaval, e, é, a vocês que vão descansar e viajar, e desejar um ótimo trabalho, para a Polícia Militar de Peçanha, é isso aí, Romário, Alves Pereira, está dando boa tarde, um abraço para ele, muitas, muitas mensagens, obrigada pela conexão, e pela participação de todos. A Margareta, da Max, a Marcele, é um evangelista também, sabe, que José Simões, você já falou, deixa eu me ver aqui, quem mais, Vanderlei também eu já falei, Maciel Almeida, ótima tarde para você, Edson também você, já falou, Marcelo Mourão, um abração para o Marcelo Mourão, essa turma bacana aí, deixa eu me ver aqui, Vera Lúcia também, Vera, um abração para você, a Marina Souza, Marina, um abração para você, deixa eu me ver, o Antônio Oliveira, Antônio, um abraço para você, Luísa também você, você já falou, Rodolfo Pires, um abração para você, o Delmiro Silva, alô Delmiro, um abração para você, Flaviano da Cruz, ótima tarde também, para você, deixa eu me ver, que você tem mais mensagens, Romário, você já falou, Silvio Gomes, ótima tarde para o Silvio, deixa eu me ver aqui, Fabrícia Costa, Fabrícia, um abração para você, Alves também você já falou, é você que ainda não mandou, sua mensagem dá tempo, você mandar para a gente a mensagem aqui, e obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência, voltando aqui, mais alguma coisa queira complementar aí, respeito de segurança, trânsito? Em relação à segurança e o trânsito, é basicamente isso mesmo, pode contar com a prova da Polícia Militar sempre, estaremos à disposição em qualquer hora do dia, ou da noite. É isso aí, ah gente, eu queria aproveitar, como nós já falamos aqui de táxi, vamos ter o ponto de táxi, ou seja, no antigo local ali, que é assim que a pessoa já sai ali do evento, sai do evento, ele já cai direto ali, que é na Avenida dos Bragas ali, frente à prefeitura. E, peça aí, eu não sei a quantidade de táxi que tem aí, por gentileza, tudo, o carçolho também não, geralmente fica ali em pontos estratégicos, igual, como ali, o Parto da Rodoviária, e principalmente os nossos taxistas aí, ao qual a gente tem um respeito, um carinho enorme, a todos vocês, pelo trabalho que vocês prestam aí para a cidade, para a população, mas nesse período aí, vamos pegar leve, não é porque aí, é período de festa, não vamos cobrar caro não, cobre o preço aí, que vocês acham viável, mas, assim, vamos ser, é, também cordial com as pessoas, que de repente, ah, vamos aumentar o preço lá, porque é festa, tudo bem, vocês tem que, né, tirar o leitinho da criança aí, de vocês, mas, pegando leve, que é importante, depois as pessoas não saírem falando aí, que não deixam uma imagem negativa para a cidade, estou sempre frisando isso aqui, você que é um comerciante, tem um comércio, trate bem as pessoas, né, seja receptivo, tenha um sorriso, as pessoas, aliás, entra no seu, se entrou no seu estabelecimento, porque está gastando com você, então não trata as pessoas de qualquer maneira não, seja sorridente, não quer trabalhar, fique em casa, mas, seja sorridente com as pessoas, eu sempre falo, e continuo, frisando sobre isso, e eu gosto de receber bem as pessoas, por quê? Eu gosto de ser muito bem recebido, até para a gente ficar com aquela imagem, essas pessoas que vêm de fora, eu lembro muito bem, que no último carnaval que nós fizemos aqui em Pensanha, fizemos a cobertura do carnaval, nós conversamos com pessoas aqui, de Manaus, de lá de Manaus, Rio de Janeiro, vem gente de toda parte do mundo aqui, no carnaval de Pensanha, então é importante que a gente, que as pessoas que chegam na cidade, levem uma imagem positiva da nossa cidade, não aquela imagem, de povo talvez mais educado, nós não temos isso aí na nossa cultura, então vamos pegar leve aí, tratar muito bem as pessoas, Edna, você pediu a... Sim, Reginaldo, olha só que legal, a Maria do Cineia Santos, alô Maria do Cineia, ela falou, boa tarde, sou amiga da Luísa Santos, eu sou a nova ouvinte do jornal Voz de Minas, um beijo para você, viu Maria, obrigada aí. Bom, chegamos no final do programa, podemos ir embora, gostaria de deixar as considerações finais aí, deixando para a gente aí, tinha que agradecer mais uma vez, por estar aqui, levando, esclarecendo a população, saiba aí que o jornal Voz de Minas, aqui, a casa é de você, se você precisar, orientar as pessoas, o jornal Voz de Minas já vem de um patamar, já há mais de 12 anos aí nessa, no ramo da comunicação, nós começamos pelo, através do jornal impresso ainda, em Valadá, migrava o jornal de Valadá para Peçanha, depois ganhando a região, e aí nesse período aí da tecnologia, avançando a tecnologia, nós migramos para o digital, que nós estamos aí no Facebook, e no YouTube, também posteriormente subindo para o Instagram, e aí nós ganhamos uma força diferenciada, porque o jornal Voz de Minas hoje, chega e alcança as pessoas, que é onde jamais o impresso alcançava, hoje nós temos pessoas aqui, da área rural, em outros países, enfim, pessoas de diversas partes, diversas partes desse mundo aí, conectado no jornal A Voz de Minas, e que vem cada dia ganhando mais e mais força, então, precisando aqui, o microfone vai estar sempre aberto aí, para o trabalho da Polícia Militar, e eu ressalto aqui mais uma vez, parabenizando a Polícia Militar, aqui da cidade de Peçanha, mas também de toda a Polícia Militar, aqui da nossa região, e aonde nós chegamos, somos muito bem recebidos, pela Polícia Militar, o apoio da Polícia Militar, até sábado, estava em Valadarras, foi na última, teve um acidente na, como é que chama a cidade, lembra do ônibus lá, que acabou com alguns adolescentes da Univala, e aí do nada, eu encontrei com a viatura, eu estava indo, mas eu demorei em Valadarras, então, conhecia tudo, mas tem certo período, você acaba até esquecendo, algumas ruas e tal, do nada eu parei ali, a Polícia Militar, parou a viatura, já conhecia o trabalho da gente, nos levou, nos conduziu até o nosso destino, nos dando segurança, então, sempre bom, parabenizando aí, a Polícia Militar, então, a gente também, nós gostamos de, o microfone está sempre aberto aqui, para o trabalho da Polícia Militar, ressaltando, essa importante relevância, que a Polícia tem aí, em todo o nosso cotidiano, também no nosso dia a dia. Muito obrigado, viu, Reginaldo, muito obrigado pelo convite, foi excelente participar, dessa entrevista aqui hoje, inclusive, eu estou à disposição sempre, inclusive, eu também vou deixar um convite aqui, o convite para você depois, lá, me entrevistar, e ver, como é que é o serviço, do comandante pilotão, aqui de Peçanha. Boa, boa, já vamos marcar, depois do Carnaval, que a gente passar, esse período tumultuado de Carnaval, que o senhor já descansou um pouquinho, o senhor já pode mandar, mas a gente agenda, isso vai ser de sua importância, até para as pessoas, ou seja, levar, ou seja, trazendo aí para as pessoas, aquilo, mostrando o dia a dia, porque de repente, a pessoa pensa, é assim, nem sempre, é aquilo que a gente imagina, e é bom esclarecer, sobre esse tema. Já está marcado, depois desse Carnaval, nós vamos trocar mensagens, para a gente agendar isso aí, vai ser muito bom. Edna? É isso aí, Ednaldo, nós queremos agradecer, a presença do aspirante Alexandre, muito obrigada, pela disposição, por ter vindo, esclarecido aqui, a população, tirado dúvidas, e, talvez, nós vamos incomodá-lo, levando perguntas, que chegam, porque sempre, tem ouvintes aí, telespectadores, que assistem o jornal, mais tarde, ou então, em outro horário, ok, aspirante? Se precisar, vamos levar as perguntas, e trazer aqui, para os nossos telespectadores. Muito obrigada, e ótimo trabalho, a Polícia Militar, e bom Carnaval a todos. É isso aí, porque o Jornal da Voz de Minas, é assim, as pessoas já chegam, já param na rua, quando chega, já pergunta isso, hoje mesmo, o pessoal chegou aqui, porque as pessoas, sem saber, acompanham, eu falo, pergunta o prefeito, isso para nós, olha lá para a gente, quando é a Polícia Militar, já pergunta a Polícia, isso para a gente, ou não sei o que, já pergunta as instituições, tudo que tem, ah, na escola tal, vai lá ver para a gente, o Jornal da Voz de Minas, virou essa ponte aí, entre a população, enfim, aos órgãos que competem aí, na cidade de Peçã, isso é bom, interessante aí, que as pessoas confiam, no nosso trabalho. Agora, voltando aqui, para a gente terminar, encerrar o Jornal hoje, a você, nós vamos estar fazendo a transmissão, do Carnaval, aqui em Peçã, os melhores momentos aqui, começa hoje aqui, com a, com a Charang, fala para mim, Charanguela aí, a turma aí, o Daudidi, essa turma bacana aí, começando hoje, aqui com a Charanguela, amanhã, a abertura do show, teremos aí, Prata da Casa, que é aí, o Pagode do Bom, amanhã, nesse, nesse sabadão, opa, você está achando, hoje é Charanguela, né, a partir das 17 horas, aqui na Praça da Igreja Matriz, já está tudo, tudo pronto, tudo pronto hoje aí, é o gritão de Carnaval, e amanhã, o show aí, com a banda Prata da Casa, abertura do Carnaval, oficial, com a, com a banda aí, ou seja, o grupo de Pagode, Pagode do Bom, que está fazendo o maior sucesso aí, e posteriormente, outras bandas aí, se apresentando aí, eu vejo que eu já conheço, Tatilano Costa, que quebra tudo, quem mais ali, Tatimeire, não, né, Tatimeire quebra tudo, quem que vier aí, Cavalo de Fogo, tem Cavalo de Fogo também ali, tem de tudo aí, para todos os gostos, então, o Carnaval de Peçanha esse ano, está muito, é, bem organizado aí, enfim, em todos os quesitos, tá bom? Então, já aparece para vocês na tela aí, vamos estar fazendo a transmissão do Carnaval de Peçanha, e também, ao mesmo tempo, praticamente, simultaneamente, ao Carnaval de Virgolândia, também, nós ficamos incumbidos de levar as imagens também, do Carnaval de Virgolândia, vamos ter que transformar aí, em mil, para dar conta aí, de estar fazendo essas imagens simultaneamente, tanto na cidade de Peçanha, quanto também, a nossa querida cidade de Virgolândia aí, alô, prefeito José Esmar, toda a turma aí, a Solange, também aí, o Pedrão aí, da comunicação, o, quem mais aí, toda a turma aí, o Geraldo, a turma bacana aí, a Faleia Solange aí, o Sid, a turma bacana aí, da cidade de Virgolândia aí, amanhã, estamos por aí, estamos por aí, mostrando também aí, as imagens aí, do Carnaval de Virgolândia aí, um abração para você, todos nós estamos mostrando Virgolândia, e também a cidade de Peçanha, simultaneamente aí, levando para vocês, as melhores imagens do Carnaval aí, da nossa região. Muito obrigado, e até a próxima aí, vamos encontrar tão breve aqui, além de a gente ir até o quartel, a gente está fazendo essa matéria, nós vamos estar sempre encontrando aqui no estúdio, levando dicas, enfim, orientação para as pessoas aí, da nossa população. Eu acho interessante, o senhor vem falar que tem dois anos de... Dois anos de... Dois anos de polícia. Dois anos de polícia. Exatamente. Estava em BH, né? Vim aqui em Peçanha. E com a experiência aí, confesso que eu achei que o senhor já tinha aí, uns três para 15 anos, pela experiência, o senhor vem trazendo aí, no quesito polícia, é sinal que está preparado, e a nossa polícia está muito bem preparada aí, enfim, para tudo. Pessoal, um grande abraço para vocês, encontraremos hoje aqui na Praça da Igreja Matriz, mostrando para vocês um pouquinho, do grito de Carnaval, hoje, amanhã, sabadão, vamos encontrar, tanto aqui na Praça da Igreja Matriz, quanto também, na Praça Central, que está, um espetáculo. E também aí, nas queridas cidades de Virgolândia, no Parque das Palmeiras. Inclusive, na cidade de Virgolândia, vai ser no oferecimento aí, da Levinet, a melhor internet, a nossa amiga Carla, o nosso amigo Levi, essa turma bacana da Levinet, e aqui em Peçanha, a TNTnet, o melhor sinal de internet aí, e muito obrigado. E também, no oferecimento aí, da ótica visual, e também, da drogaria Azevedo, do nosso amigo Valter. Obrigado pela parceria, aqui, parceria com a Prefeitura Municipal de Peçanha, e também na cidade de Virgolândia, em parceria com a Prefeitura Municipal de Virgolândia. Grande abraço para vocês, até, se Deus quiser, tchau, fui. Tchau, Tchau,